Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo porque aqui comigo também está como sempre. Então hoje esse vídeo vai ser esclarecer algumas dúvidas que surgiram em relação à aplicação People e eu venho esclarecer aqui algumas coisas, eu fui pesquisar, fui tentar perceber um bocadinho melhor e então vamos lá começar esse vídeo. Para quem não sabe o que é a aplicação People, que devido que tu ainda não saibas o que é, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal bem explicadinho do que é a aplicação, como é que ela funciona, para que é que ela serve, vão ver este vídeo que está aqui em cima nos cards porque está um vídeo, ó, muito top. Mas assim, muito sucintamente a aplicação People é uma aplicação que nasceu há 3 anos atrás e basicamente é uma aplicação que vocês podem ganhar algum dinheiro com as vossas recomendações. Imaginem que eu tenho este produto aqui. Eu queria recomendar este produto principalmente para quem é influencer, isso ajuda imenso. Às vezes a gente está a falar de um produto nos nossos vídeos e há sempre alguém que pergunta de onde é que podem comprar, qual é o link, o link, o link, o link, o link. E uma das formas mais fáceis que nós temos de organizar isso tudo é através da aplicação People. Porque lá nós criamos álbuns onde vamos colocar as nossas recomendações. Ou seja, na minha aplicação eu tenho um álbum, tenho vários, não é? Mas eu tenho um álbum relacionado a skincare e então lá vocês podem encontrar este produto, por exemplo. Tem o link dele, tem o link de outros produtos que eu adoro de skincare e é uma forma mais fácil de organizar isso tudo para vocês que nos seguem ou mesmo para pessoas normais que não precisam propriamente de ter um canal no YouTube. Podem lá colocar também as vossas recomendações e assim outras pessoas vão ver, vão pesquisar o que é aquele produto e consequentemente vão comprar o produto devido à vossa recomendação. E isto vai fazer com que vocês ganhem algum dinheirinho só pela pessoa clicar no link que vocês colocaram. Eu tenho aqui três dúvidas que surgiram inicialmente quando se começou a falar mais dessa aplicação e ainda hoje costumam-se a questionar, que é qual a diferença entre um álbum público e um álbum privado. A diferença é exatamente esta, é que um é público e o outro é privado. Os álbuns privados eu vou-vos dar assim uma ideia de como é que os podem utilizar. Vamos supor que vocês tenham um produto que andam a testar e ainda não têm a certeza se querem recomendar aquilo ou não. Caso vocês futuramente queiram colocar aquele produto em público, vocês já criam um álbum privado onde vão colocar aquele produto e só vocês vão ter acesso. Futuramente, se vocês realmente acharam que aquele produto é bom e que querem recomendar aos vossos seguidores, vocês pegam nesse produto e tornam aquela criação, aquela recomendação pública e então partilham do álbum privado para o álbum público. Outra forma que, por exemplo, eu utilizo uns álbuns privados, eu e todos os elementos do nosso grouping no Instagram, toda a gente cria um álbum privado com todos os links dos perfis das pessoas que estão no grupo. Sempre que alguém colocar uma recomendação nova, avisa lá no grupo que tem recomendação nova e nós vamos lá ao perfil daquela pessoa e vamos então interagir com a recomendação que aquele membro colocou recentemente. Vamos ajudar com que ele ganhe algum dinheirinho com isto. Como? Fazendo o coraçãozinho, colocando lá os coraçõezinhos, vocês podem dar os que vocês quiserem. E clicando nos links para ver, para instalar, para ouvir, para saber onde é, para reservar, whatever, não quer dizer que a gente vá comprar aquele produto, mas ao clicar naquele link já vamos estar a ajudar aquela pessoa. Esta é uma forma de utilizar uma página privada porque, eu não sei se vocês sabem ou não, mas a aplicação People, e há muita gente que anda a ser bloqueada na aplicação por tentar aldrabar um pouquinho a coisa. Uma forma de que vocês perdem, não é que percam dinheiro, mas que não contabilizem, não seja rentável para vocês, são os links e os cliques forçados. O que é que eu quero dizer com isso? É quando vocês partilham o link daquela criação que vocês fizeram e pedem a alguém, colocam em algum grupo aquele link e pedem para as pessoas irem lá clicar. Que a aplicação deve ter acesso a esse tipo de coisas. Nós, na altura, lá no grupo fazíamos isso e reparámos que começamos a ganhar um pouquinho menos quando fazíamos assim. Portanto, por isso é que agora nós criamos aquele álbum privado, onde colocamos lá o link das pessoas e assim ninguém precisa estar copiando o link daquela recomendação que fizeram naquele momento e partilhar no grupo para não gerar spam e a aplicação achar que nós estamos a aldrabar. Fazemos a coisa assim de forma mais discreta. Vocês ganham dinheiro de forma orgânica. Os vossos seguidores veem as coisas no vosso feed, como se fosse o feed do Instagram, que vão aparecendo lá várias recomendações. Isto é a forma orgânica que vocês vão vendo, vão clicando e não forçar as pessoas a clicar naquele link. Portanto, é uma forma de contornar um pouquinho isto. Deu certo? Está dando certo? Conseguimos ganhar um pouquinho mais? Outra das perguntas que mais fazem e que surge muita confusão, muita dúvida é Porquê é que os usuários que eu convido não são atribuídos a mim? Vamos supor, vocês copiam o vosso link da aplicação e enviam para alguém para ela se inscrever no People. Vocês depois vão lá e veem que o número de pessoas que se inscreveram na app através do vosso link continua igual, mas não é tão de vocês que disseram para cada pessoa se inscrever através do vosso link. Não contabilizeu. O que é que pode ter acontecido aí? Das duas uma, primeiro, ou aquela pessoa não se inscreveu, não se chegou a inscrever na aplicação através do vosso link e atenção que isto gera alguma dúvida, tem que ser uma pessoa que nunca tenha criado uma conta no People. Se a pessoa já tenha criado o seu perfil, a sua conta no People, não vai contabilizar porque ela já criou anteriormente. Então vai ser apenas um seguidor extra que vocês vão ganhar, mas não vai ser um seguidor que vocês trouxeram para a aplicação. A segunda, quando nós criávamos a nossa conta, não aparecia lá nada a dizer para nós selecionarmos uma pessoa que nos tenha convidado para a aplicação. Hoje, já há, e eu vou estar colocando depois aqui no lado para vocês verem, o People tem feito atualizações quase que semanalmente e muitas delas é diariamente, mas uma dessas novas atualizações da aplicação foi quando algum novo usuário entra pela primeira vez na aplicação People. No início, quando eles estão a inscrever-se pela primeira vez, vocês têm lá uma opçãozinha em cima para vocês colocarem o nome do usuário que vocês querem que a vossa conta seja associada. Podem por lá, por exemplo, vocês vão se inscrever pela primeira vez e colocam lá em cima o meu, que é a Rubavoni Figueiredo, e assim quando vocês criarem a vossa conta, automaticamente vocês vão me estar a ajudar porque foi associado a mim. Estão a perceber? Se vocês viram que convidaram alguém e esse alguém não foi contabilizado depois na vossa conta, vocês já sabem que alguma coisa aí correu mal, ou a pessoa não coloquei o vosso utilizador, ou ela já tem uma conta registrada anteriormente na aplicação. E depois, outra das perguntas que as pessoas mais fazem na aplicação e que me mais enviam mensagem privada a perguntar é como posso ganhar mais seguidores a fazer com que eles cliquem nas recomendações? Primeiro, malta, não queiram forçar nada, nem entrem nessa aplicação pensando que vocês vão sair de lá milionários porque a aplicação não paga muito, clicar nas recomendações não vos dá muito dinheiro. Quantas mais pessoas vocês estiverem a clicar nos vossas recomendações, mais vocês vão ganhando. Quantas mais pessoas forem instalando aplicações ou comprando as vossas recomendações, vocês vão ganhar mais. Isso não é nada específico, eu não tenho, não vos posso dar 100% de certeza se realmente é assim ou não. Mas por alguns testes que nós temos feito, a forma de que dá mais algum dinheirinho, não pensem que é muito, porque não é, estamos a falar em cêntimos por pessoa, mas uma das formas que dá mais dinheiro é quando alguém compra alguma recomendação vossa, chega a comprar mesmo, ou então instala alguma aplicação que vocês recomendaram. Essas são duas coisas, duas formas que vocês conseguem fazer mais dinheiro na aplicação. Clicar no saber mais, ouvir e coisas assim do género dá dinheiro, mas acho que não dá tanto quanto instalar, comprar aquilo que vocês recomendaram. E como é que vocês podem fazer para que as pessoas vos comecem a seguir, para que vocês possam ter mais seguidores, para que as pessoas cliquem nas vossas recomendações? A forma mais fácil, e aquela que eu recomendo a vocês, é fazerem as coisas de forma orgânica, fazerem recomendações que realmente vocês gostam, coisas que vocês usaram e querem recomendar, filmes que vocês realmente viram, sítios que vocês realmente visitaram, comidas que vocês já provaram, coisas que vocês já fizeram. Porque vocês, quando criarem a recomendação, e uma das coisas que vai fazer com que as pessoas cliquem, é a descrição naquela recomendação. E eu faço isso em todas as minhas recomendações. Eu sempre que crio alguma, eu faço sempre uma breve descrição sobre aquele produto, sobre aquele sítio, sobre aquela música, alguma coisa assim do género. Eu coloco sempre a minha experiência, para que as pessoas possam ler e ver realmente o que é que eu achei daquilo, e porque é que eu estou a recomendar aquilo. Logo aí já se vai tornar mais apelativo, e vocês vão despertar o interesse daquelas pessoas, e irem ao vosso perfil, e seguirem-vos. Outra das coisas que vocês podem realmente fazer, é quando criarem as vossas recomendações, colocarem a descrição e alterarem a foto daquilo que vocês estão a recomendar. Colocarem fotos mesmo que vocês mesmos tiraram. Eu faço isso também, quase 100% das minhas recomendações. Se eu estou a recomendar um produto, eu vou tirar a foto daquele produto, e vou colocar na aplicação. Inclusive, às vezes eu altero o link do produto, porque às vezes é mais fácil para as pessoas que há em Portugal comprarem determinados sites que eu confio, e não apenas um link random que a aplicação me dá. Eu altero o link, altero a foto, e altero e coloco uma descrição do produto. Dessa forma, vocês vão conseguir com que as pessoas cliquem para saber mais sobre aquilo que vocês estão a recomendar, e por consequência, vão começar a seguir-vos, porque sabem que ali vão ver coisas que não são colocadas na aplicação ao calhas. E pronto, malta, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um vídeo útil de alguma forma, que eu tenha conseguido esclarecer algumas das vossas dúvidas. Se tiverem mais alguma, podem me deixar aqui em baixo, que eu vou respondendo, com somente eu for vendo. Não te esqueças de me seguir na aplicação para me ajudar-te, o link está aqui em baixo. Seguires-me também no Instagram, que é arroba Vony Figueiredo, os links estão todos aqui em baixo, como sempre. E a gente vê-se no próximo vídeo. Ah, mil beijinhos, sejam felizes e tchau, tchau.